Jogos sem fronteiras Aqui, ok Haver debates sobre a naturalização Ok Sobre a obtenção da nacionalidade também Posso entender Mudar as regras do jogo eventualmente Só que eu mal apareço A partir do momento em que tu és português Eu acho que tu és português Mas enfim Logo a seguir os Jogos Olímpicos Vivi a emoção das minhas férias E tem a ver com Paris Sabe bem porquê ou não? Porquê então? Paris Tem a ver com Messi? Ah, eu sabia que tu ias responder isso Sabia que havia o que ia cair na armadilha E não A minha emoção não foi essa Foi a minha filha de 19 anos Que se foi embora Deixou definitivamente Portugal Para viver e estudar em Paris E estar em mente No dia em que me despedirei dele no aeroporto O impensável ia acontecer Tu choraste Leo Messi Não, isto é Estou em casa Isto é mais do que isso Leo Messi em Paris No Paris Saint-Germain Mas eu não queria saber do Leo Eu queria saber dela Claro E recebi dezenas de chamadas Eu espero que me dissesse Olivier, como é que tu estás? Nada Nada A pergunta era Já vi-te Olivier, Leo Messi e Paris Saint-Germain Já vi E para a minha filha Ninguém fala Mas deixa-me chorar Em paz O mais incrível Era que naquele dia Quando falei disso Com alguns adeptos de Paris Saint-Germain A vertente desportivo Não lhe interessa Ganhar a Champions Logo, se haverá Pouco importa O mais importante é isto Mostra o que é o futebol Hoje em dia Primeiro Vamos vender tantas camisolas E sobretudo Leo Messi é nosso E através desta transferência Eu descobri Eu já conheci Mas eu redescobri Uma missão espanhola Que eu adoro Chama-se El Chiringuito É uma espécie De tortura Do futebol Gritos Sabemos o que acontece aqui também Mas a diferença É que o que eu adoro lá É o apresentador Chama-se José Pedredol Tem 50 anos Mais ou menos E ele tem um estilo inacreditável Que é uma coisa Que me irrita no dia a dia Ou 10 pessoas Que repetem as mesmas coisas 10 vezes Pai, pai, como é que tu estás? Pai, pai, como é que tu estás? Pai, pai E eles não suportam Mas ele na televisão São bebês em geral Mas ele na televisão faz isto Isto é extraordinário Por exemplo No momento da altura Havia a possibilidade Do Mbappé sair para o Real Madrid E era o fecho do mercado E havia uma contagem decrescente E ele durante 5 minutos Digo-me 5 minutos No ar Fiz assim Tic-tac Tic-tac Não posso 5 minutos Uma loucura Vão ouvir agora O que que ele disse Na altura Quando o Messi estava A caminho do Paris Saint-Germain Pedredol disse 10 vezes Por causa desta frase agora Com o uso do dia a dia Com outros nomes Porque importa Messi e o PSG Estão Muito cerca Muito cerca Vamos ouvir Atenção 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 Exclusiva Exclusiva Ele vai repetir Ou não Bom Finalmente Ronaldo No MUnite Oh sim Isto sim Era uma bela história E na semana passada Uma nova bela história Com os dois golos Do CR7 Contra a República de Irlanda Onde é que ele vai buscar Essa força Essa magia A televisão brasileira Ficou rendida Adorei este som Com esta expressão Do comentador Você cara É demais João Mário Vai jogar pro Tubulto De novo Cristiano Você cara É demais Você É demais Dele 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 de novo Ele é incansável Ele vence Vence E vence Eu quero este toque telemóvel Exato Enfim Muitas emoções desportivas Durante o verão Mas ela Continuará Mas não faz mal O papá Está de regresso Todo contente Com os três da manhã O que é que está a estudar A tua filha em Paris? Desenha E como é que ela está? Está bem? Essa é a pergunta que se impõe Sim, sim Está Está ótimo Está melhor que o pai E o papá está bem Ela está super feliz O que importa saber Olivier Qual foi o desporto A que te dedicaste no verão De certeza que eu vou Joguei com ela Ténis Ah, eu andei perto Eu andei ali nas raquetes Raquetes de praia Olha, ficámos muito felizes Com o teu regresso Até quarta-feira É sempre a segunda E quarta Jogos sem fronteiras Com a minha Boa na Minas